Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, gravo essa mensagem no dia 4 de março de 2021. Vivemos hoje um dos momentos mais graves da pandemia da Covid. Essa segunda onda veio com mais força ainda e atinge todo o país e todo o nosso Estado ao mesmo tempo, sufocando a rede de saúde. Apesar dos esforços para abrirmos mais de 3.200 leitos extras em tempo recorde só na rede pública não tem sido suficiente pela velocidade de contaminação. Continuamos abrindo leitos, mas tanto no sistema público quanto no privado o número de pacientes cresce numa velocidade ainda maior que a capacidade de atendimento. Nossas equipes de saúde, verdadeiros heróis, estão no limite e se esforçam para acolher a todos da forma mais digna. Não tem sido fácil. Apesar do início da vacinação, o processo tem sido lento, porque dependemos hoje unicamente do fornecimento pelo governo federal, apesar de continuarmos buscando vacinas no mercado todos os dias. O momento é de alerta máximo e requer medidas ainda mais fortes para tentarmos conter a pandemia. É necessário diminuir a circulação de pessoas urgente para evitar que mais e mais cearenses sejam contaminados e corram o risco de precisar de um leito e não conseguir. Sei do drama de quem tem seu negócio afetado pelas medidas de isolamento, mas essa é, neste momento, a única medida apontada pelos especialistas para frear esse avanço. O que queremos é que seja pelo mínimo de dias possível. Que interesse teria de fechar negócios se o que mais tenho lutado nos últimos seis anos tem sido justamente fortalecer a nossa economia para gerar empregos para os cearenses? A crise da economia é no mundo inteiro e pior ainda no Brasil. Isso dói muito. Sofro principalmente pelos que mais precisam, que temos tentado ajudar com medidas sociais e de apoio econômico, apesar das limitações do Estado. Mas por dever de responsabilidade, por priorizar a vida, para que pessoas não morram por falta de atendimento, algumas medidas mais rígidas de isolamento precisam ser tomadas nos próximos dias. Medidas que têm um único objetivo, proteger os cearenses e salvar vidas. Faça um apelo para que estejamos todos unidos para superar essa grave crise. Todos, deixando diferenças de lado para podermos ajudar principalmente aos que mais precisam. Sei que vamos conseguir superar esse momento difícil e lutarei todos os dias para que isso ocorra o mais rápido possível, com força, coragem e fé. Muito obrigado. a veritativa. Obrigado.